Música Gente, quem são vocês? Prazer Prazer Música 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 Eu vou gravar pra você, não sei. Eu vou gravar a chamar de óleo. E aí, eu vou querer... Um... Maipins, gente. E você? Um bocatinho... Pequeno. 5 gramas de pão de queijo. Fila e trovação recheada. Pra só rechear? Mas o pão de queijo... Queijo e presunto já queimou agora. Tem frango de rebeijão. Já sei por favor. E um patê de salão e fumar. O queijo e ele atalhava naquele... O queijo e a Barça... E se para completar, o patê de salão e fumar. O patê de salão e fumar. É isso, por favor. Eu não vou chamar de óleo do palco. Desculpa. O patê, por favor. E a filet do homem também, a filet do homem também tá na obra. Na casa da Iliana. Já ouviu a versão dessa música do Whig-Pop? É muito bom. Eu pedi o Mocatinho. Mocatinho. Eu pedi o 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 Mocatinho.